Página 13 Ainda na página 13 O exercício 18 Pede pra achar a raiz de 32 Alguém sugere de uma maneira diferente De escrever o 32? Tá na cara Esse aí já, né? 16 vezes 2 é 32 Então, qual é a raiz de 16? 4 E a raiz de 2? 4, 1, 4 Ali então a 17 podia ser 40 vezes 2? Sim, só que como a raiz de 40 não é exata Eu ia acabar ir complicando de qualquer maneira Eu ia ter que ir aí mexendo a raiz de 40 Certo? Então ia acabar funcionando Só que eu não tinha a raiz de 40 Eu ia ter que mexer nela Ia dar o mesmo trabalho Raiz de 32 4 vezes 4, 16 vai 1 4 vezes 1, 4 mais 1, 5 4 vezes 4, 16 vai 1 4 vezes 1, 4 mais 1, 5 3 caso após a vírgula Raiz de 32 é aproximadamente 5,656 Ô professor, pois não Ali na 17, na 18, na 32 da ida é 4 pontos Daí 1,414 Por que aquele ponto é vezes? Ah É que assim, quando a gente estava em séries anteriores A gente sempre fazia vezes dessa maneira Só que começou desde o ano passado Porque só aparecia x em nossas vidas nas rondas Algebra Aí pra não confundir o x com o vezes Os matemáticos começaram a usar um pontinho Ou nada Você bota raiz de 16, raiz de 2 Significa raiz de 16 vezes raiz de 2 Não, mas em cima eu entendi que eu pensava que ele era 4.000 Tipo isso, como se fosse uma vírgula, né? É porque os americanos usam no lugar da vírgula ponto Na calculadora comprada nos Estados Unidos Tem ponto, não tem vírgula Só que no Brasil é diferente A vírgula é pra separar a parte interna da parte decimal E o ponto é usado pra multiplicação Tá? Boa colocação O colega falou o seguinte O professor, essa raiz de 32 Eu escrevi como raiz de 8 vezes raiz de 4 Afinal, 4 vezes 8, 32 Raiz de 4 é 2 E como a raiz de 8 nós já tínhamos Eu multipliquei e finalizei Fico criativo a resposta também, garoto, parabéns 19, raiz de 75 Ah, meu Deus Como é que eu escreverei o 75? É verdade, 3 vezes 25 é 75 Qual é a raiz de 25? 5 5 E a raiz de 3 nós sabemos que é aproximadamente 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 logo A raiz de 75 Fica aproximadamente 25, 10 vai 1 15 mais 1, 16 vai 1 35 mais 1, 36 vai 3, 5, 6, 7, 8 8, 6, 6, 0 Aproximadamente Porra, mais uma ainda Essa é cansativa Essa aí se o cara não tivesse inspirado Realmente Estava difícil Página 13 ainda Exercício 20 Raiz de 125 Parabéns Raiz de 25 Vezes a raiz de 5 Quanto é a raiz de 25? É 5 Porque 5 vezes 5 é 25 E a raiz de 5 a gente Interessa Logo A raiz quadrada de 125 Fica 5 vezes 6, 30 15, 16, 17, 18 Vai 1 2 vezes 5, 10 Mais 1, 11 Vai 1 10 mais 1, 11 3 caças após a vírgula 1, 2, 3 11,180 É aproximadamente A raiz De 125 Ih, tem muito mais ainda Deserdão Vai, vai Não dá para aprender matemática? Cara, duvido Com essa quantidade de exercício Só se tu não está fazendo Ah, vai enganar o outro Não Então, ó Relaxa Se de repente Tens um passado negro Com a matemática Ah, meus professores eram terríveis Eu nunca quis estudar Vais conseguir te recuperar Te prometo Só tens que exercitar Como guerreiro Porque as vezes O cara deprime, né? Enfim Vai errar de novo Não, não quero mais Isso é o delicado A matemática Muita gente fraqueja No começo do ano E aí realmente É difícil salvar o cara Mas se desde o começo do ano For guerreiro Outra Está muito desesperado Vem falar com a Ana Vem falar comigo Na hora do recreio Pô, isso está acontecendo assim Assim assado Tem que me recomendar fazer A gente sempre arruma Uma solução Quem quer aprender Nunca fica de barriga vazia Com a energia Fica tranquilo, meu querido Tchau 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 Tchau